Nunca houve uma disparidade tão grande entre Palmeiras e Corinthians, esse derby paulista. Cara, simplesmente o Palmeiras tá sem perder o Corinthians a 7 jogos. E isso com 4 vitórias, 3 empates, nenhuma derrota, 11 gols marcados e 7 sofridos. E aquele negócio, toda vez que o Corinthians empata com o Palmeiras, é simplesmente uma alegria, é uma festa. Parece que eles ganharam o Mundial. E isso, obviamente, eu tô falando aqui sem clubismo. E rapaz, posso ser sincero com você? Hoje tá cheirando goleada. Quer entender por quê? Bom, simplesmente fica aí no vídeo e veja a análise que a gente vai fazer acerca desse jogo, que vai acontecer logo mais às 8 da noite no Allianz Parque, nessa segunda-feira fria, nesse 1º de julho de 2024. Enfim, o Palmeiras, apesar, galerinha, de tá aí contando com um time bem alternativo, não tem o Marcos Rocha, não tem o Rony lá na frente. A gente, infelizmente, acabou perdendo o Lázaro também por lesão. Tem outro cara aqui também, que é o Aníbal Moreno, que, putz, infelizmente a gente não vai contar com ele também pra esse jogo. Isso fora Gustavo Gomes e Richard Hills, que são os jogadores do Palmeiras que estão representando suas seleções na Copa América. Além de todos esses fatos, eu ainda acho que, competitivamente, esse time... Eu acho não, né? Vamos ser sinceros. Esse time do Palmeiras é realmente mais competitivo do que a equipe do Corinthians, que, basicamente, vai... Provavelmente, tá? A gente não sabe ainda, porque ainda são 3 da tarde, então a escalação vai sair só uma hora antes do jogo. Mas, provavelmente, tá? Provavelmente, vai ser essa a escalação do Corinthians, né? Que vai vir com Matheus Donnelli, Kaká Caetano, Matheusinho e Hugo, Ranieri, Breno Bidon, Igor Coronado, Garro, Wesley e Ior Alberto lá na frente. Isso se o técnico deles não inventar muito. Técnico esse do Corinthians, que taca a corda no pescoço, né? A gente vê aí o tempo todo na imprensa sendo comentado que, possivelmente, se ele perder pra equipe do Palmeiras hoje, é possível que ele seja mandado embora. Então, assim, além de não contar com uma equipe muito competitiva, além de taca a corda no pescoço, treinador e tudo mais, não sei o quê, o Corinthians tá ali, ó, amargando a 19ª posição no Campeonato Brasileiro. Equipe que, ó... Cara, olha o retrospecto nos últimos 5 jogos, gente. São 4 empates e 1 derrota. Tipo, e assim, é tudo na bacia das almas. Você pensa assim, não, empatou, mas empatou daquele jeito. Não, não. Empatou na bacia das almas. Era pra ter perdido pro Cuiabá, era pra ter pedido pra várias outras equipes, goianiense. Enfim, tá realmente muito feia a situação do Corinthians. Era o inverso, totalmente inverso do Palmeiras, né? Que vinha numa sequência muito boa, né? Com algumas vitórias seguidas e acabou perdendo esse último jogo pro Fortaleza. E, rapaz, apesar da equipe do Palmeiras não estar totalmente completa, eu vou repetir aqui mais uma vez. É bem possível que a gente veja uma goleada do Palmeiras ainda mais jogando em casa, contra a equipe do Corinthians. O Abel é um cara que ele não gosta de perder e todas as vezes que ele perdeu no jogo seguinte, a equipe dele sempre deu a resposta. E dar a resposta contra uma equipe fraca, que não é competitiva, como a equipe do Corinthians. Meu amigo, é por isso que eu tô falando, tá cheirando goleada pro jogo de hoje. Além dessa questão de dar a resposta, tem também a questão de você continuar seguindo a equipe do Flamengo, né? Continuar no encalço do Flamengo ali. Flamengo esse que está com 27 pontos. Então, assim, se o Palmeiras simplesmente empatar, o Flamengo já começa a abrir uma vantagem aí considerável de 3 pontos, né? Com relação aos seus outros competidores. E isso, obviamente, não é bom. Então, o Abel, além de ter essa questão dele de dar a resposta, cara, ele não vai querer perder esse jogo de jeito nenhum. E além de não perder, ele vai querer mostrar que a equipe segue competitiva, vai querer arrumar os erros, né? Que, infelizmente, acabaram acontecendo e foram cruciais pra derrota da equipe do Palmeiras contra a equipe do Fortaleza, né? Na última quinta-feira. Então, obviamente, que apesar da escalação, mais uma vez, dá pra esperar, sim, um Palmeiras muito agressivo, ainda mais jogando em casa. O Corinthians totalmente retrancado lá, jogando por uma bola, apostando, obviamente, na velocidade do Wesley, tentando, talvez, na criatividade do Garro, do Igor Coronado. E, bom, esperando gols do Igor aberto. Chega a ser uma piada. Mas, enfim, é isso daí. Basicamente, galera, é essa análise que a gente tem pra fazer a respeito do jogo de hoje. Acredito eu que o Palmeiras vem com muita sede ao pote, vai vir realmente fazendo aqueles 20, 25 minutos de iniciais, assim, avassaladores, né? E fazendo de tudo aí pra conseguir fazer um, dois gols na equipe do Corinthians e ir controlando o jogo posteriormente. Basicamente, é essa a minha visão a respeito do jogo de hoje, né? Desde já, agradeço muito pra quem assistiu o vídeo até aqui e tudo mais. Espero, né? Se você tenha gostado do vídeo, clica aí em curtir, compartilha com seus amigos, seja ele palmeirense ou corintiano. Bom, enfim, seja pra zoar seu colega e falar pra ele, ó, vou uma goleada aí hoje. Ou, simplesmente, pra aquele seu amigo palmeirense que ainda tá meio triste por conta da derrota ali contra o Fortaleza e tudo mais. Enfim, se inscreve aí no nosso canal pra você tá sempre por dentro de todas as notícias e tudo mais. Especulações a respeito do mercado da bola, pra saber se o Gabigol vai vir ou não. Enfim, é isso daí, galera. Desde já agradeço muito. Valeu, falou, tchau, tchau. E até a próxima, meus amigos. Valeu. Tchau.